Ei, em nome de Jesus, toda a inveja, toda a obra do maligno, toda a palavra de maldição, tudo aquilo que tem afrontado a sua vida está caindo por terra agora, tudo aquilo que estava paralisado, tudo aquilo que estava amarrado na sua história, Deus vai transformar, Deus vai libertar. Em nome de Jesus, nesse momento, Deus entrará com provisão, libertando, restaurando, transformando, quebrando o laço do inimigo, quebrando a obra do mal que havia sido lançado sobre você. Então receba aí do outro lado, seja liberto, seja restaurado, seja transformado, a sua vida vai fluir, você vai continuar seguida em frente, mas agora você vai vencer, você vai dar a volta por cima, porque Deus está agindo, Deus está no comando e tudo o que não era do Senhor está caindo por terra agora, seja livre em nome de Jesus. Amém.